Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O controlador de tráfego aéreo, basicamente, controla as aproximações de pouso e decolagem. Em aeroportos maiores, é dotado de uma torre, onde o controlador tem o contato visual de 360 graus. No caso de Chapecó, as cidades menores, ainda não dotadas de torres, é praticado através de uma estação privada de telecomunicações aeronáuticas, denominada de rádio. Casualmente, nós aqui também somos rádio Chapecó. A nossa função aqui difere um pouquinho do controlador. O controlador, ele tem por objetivo a aeronave. Nós, devido a nossa função, nós temos mais funções junto com o do controle. A gente dá atenção para a aeronave, mas também cuida da parte de meteorologia, a parte de informação para o piloto. O piloto chega aqui, precisa de algumas informações, a gente solicita. Então, a gente acumula algumas funções por o nosso aeroporto ser um aeroporto ainda pequeno. Não é dotado de pessoal e nem de matéria, de valores, que é uma operação muito cara. Então, a gente acaba tendo mais funções numa função que seria, num aeroporto maior, ele teria um controlador de voo, um meteorologista, um AES para atender o piloto. Aqui, o caminho é esse. Logo, acho que não vai demorar muito, provavelmente vai ser dotado de uma torre e virá também os demais setores, as outras divisões. Casos de falha na comunicação com o piloto, quais são os procedimentos a serem tomados? Hoje, com a facilidade do celular, geralmente a gente tem contato com o celular, tem alguns códigos, a gente usa outros auxílios. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso controle de toda a nossa região sul, é feito pelo centro Curitiba. Nosso primeiro contato é com o centro Curitiba. Se ele tiver a localização radar dessa aeronave, ele já vai começar a fazer os procedimentos de alertar as outras aeronaves, que aquela referida na aeronave, provavelmente está com uma falha de comunicação e ele vai ter um tratamento especial. E quando há risco no pouso, se caso houver uma invasão, animais ou até pessoas na pista, como é feita a comunicação com o piloto? Previamente, antes do pouso, eu acho que tu podia até observar que o pessoal estava fazendo uma varredura na pista. Então, a gente sempre procura ter esse cuidado, principalmente com a aviação aérea regular. Não que a aviação geral não mereça e sempre tenha essa... Mas é que a gente não tem um horário definido da aviação geral. A aviação regular é mais fácil de manter esse controle, que ela tenha um horário pré-definido e a gente procura estar sempre observando. E se alguém nos alertar de algum perigo, um animal, uma pessoa que invadiu o sítio aeroportuário, apesar do nosso aeroporto ser cercado, mas sabe que nem sempre a cerca é um obstáculo que é intransponível. A gente procura de imediato alertar o piloto e, dependendo da situação que ele achar que vai pôr em risco, ele faz uma arremetida e espera em órbita, um determinado setor, até que seja eliminado o perigo. Atelo 029, cruzando 6 e 700, sem desistida, e certo procedimento. Área de Chapecoacente, azul 5138, ajustado no 016. 1016, vento 1,50 grão, 08 é nosso. Ah, claro.